A tabela a seguir mostra os números de processos novos de duas câmaras criminais hipotéticas A e B nas duas primeiras semanas de um determinado mês. Cara, isso não serviu pra nada até agora. Sorteando um desses processos a caso, verificou-se que ele é um processo da semana 2. Então, ó, tu sorteou, tá bom? Você sorteou e verificou que ele é um processo da semana 2, não, da semana 2. Aí, a probabilidade, opa, já sei, ó, o metro dos 50 me mostrando, ó, já mostrou. O problema é de probabilidade, acabou, probabilidade, de um processo sorteado ser da câmara B, é. Aí, ó, já interpretei que é probabilidade, agora vem a técnica R, probabilidade é o quê? Lembra disso, é o que eu quero sobre o total, probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total, isso que é probabilidade. Maravilha. E por que essa probabilidade, eu digo que ela é condicional? Porque ela tá condicionada a algo que já aconteceu, ó. Verificou-se que ela é um processo da semana 2. O que que você vai fazer nisso? Não precisa de fórmula minabolante, de nada. Quando ele fala que é um processo da semana 2, você só vai olhar pros processos da semana 2. você diminui o total, é só isso. E não precisa de quiriquiri, corococó, você vai direto ao ponto e mata. Então, ele quer a probabilidade de ser da câmara B, sabendo que é da semana 2, acabou, beleza? Show? Então, vamos lá, comigo. Câmara B, quantos eu tenho? Probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. Câmara B, quantos eu tenho? 72, o total, o total é semana 2. Semana 2 são 360 mais 72, acabou. Por isso que o total é só isso, tá? Então, a brincadeira vai ficar 72 sobre, quanto dá 360 mais 72? 432. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Vou simplificar sempre. Ó, de cara, o 2 aqui, o 6, dá pra dividir. 72 dividido por 6, dá 12. Se você não viu o 6, vai por 2, dá no mesmo. Aqui vai dar 12. Agora, deixa eu fazer aqui. 432 dividido por 6. 72, beleza? Opa, dá pra dividir por 6 de novo, né? Vou por 6. Viu 6, vou por 6, ó. Aqui vai dar 2, 72, aqui vai dar 12. Maravilha. Agora, eu vou dividir por quem? Por 2. Renato, eu aprendi com a tia teteia que só pode dividir do menor por maior. Gente, tem que dividir pra todo mundo, é isso, tá? 2 dividido por 2 é 1. 12 por 2 é 6. Acabou. Essa é a resposta. 1 sexto. Zero trauma. Marco o V da vitória. Justiça. Dois. Eu. 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 Eu.